Olá, boa tarde, meu nome é Diego Gamarra, sou diretor comercial de uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa de engenharia. O objetivo da minha visita aqui foi visitar os parceiros que estão aqui na Esconde, na feira, fechando alguns negócios com clientes aqui de São Paulo, indústria farmacêutica basicamente. Eu fiquei feliz que eu vi um movimento forte esse ano em relação à última edição. Isso quer dizer que a economia está retomando. Desejo um bom negócio para todos aí.